Na roça com o Valdete é assim Laurinha tratando das vacas com o Baru Olha lá Laurinha, você jogou longe, olha Aqui no tio Jãozinho Tio Jãozinho aqui perto de Paranaguara Olha lá Laurinha, você jogou no chão, olha lá Não, vamos pegar aqui e jogar pra ela, pra ela ver É a Badiola, olha Aí gente, olha o Baru Parece que ela tá comendo um já Olha lá gente, olha os bezerrinhos, que gracinha Aí irmã Creus, olha, e o Moarama Paraná, olha Seu netinho aí, mostra pra ele as vacas Olha, ela tá vindo em cima de mim, por quê? Ela tá querendo mais coco de Baru Né Laurinha? Olha lá gente, eu vou pegar aquele bambu ali, vou derrubar Vou derrubar mais pra elas, que elas tão querendo mais Então bora derrubar mais né Laurinha Não Laurinha, esse aí que tá seco, elas não gostam não Só que tem carne pra elas roer Chega de tratar das vaquinhas por hoje aqui né Laura Gente, nós deu manga verde, Baru Nós viemos aqui procurar uns coco de Baru, aquelas roes Pra gente comer a castanha depois né Laura Olha, não, isso aqui, isso aqui é meu celular Você não vem não querer comer meu celular não, bonitinho Vem cá Laurinha, vem pra cá Elas tão massinhas, olha os bezerrinhos que lindos, gente Aí uma criança, pra você mostrar pro seu netinho Que garcinha, eles tão vindo atrás de mim De nós, elas querem papar Aqui Elas querem papar Vambora lá pra cima, vamos 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 lá, eu tô preocupada com a Laurinha, gente Vamos Laura, bora lá pra cima Ali tem uma chifrudona ali, gente Olha que perigo A Laura não tem medo, gente Olha o tamanho daquele touro ali, ó Chifrudão O tijãozinho foi pescar mais o Joaquim, meu cunhado Geraldo Nós ficamos aqui Aí viemos aqui embaixo, né Laura Buscar coco de Baru, que a castanha é muito boa Tem muitas vitaminas essa castanha do coco do Baru, gente Pesquisem aí pra vocês verem Quanto é maravilhosa essa castanha do coco do Baru Ela é uma árvore muito bonita Olha, isso aqui é bem embaixo aqui no sítio Tem um córrego ali Do lado de lá é os pés de inhame A qual eu já postei um vídeo aí colhendo o inhame pra fazer pro almoço, né Olha, a gente vem pra cá, eles vieram tudo atrás Olha que bonitinho Nã, 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 nã Coisinha fofa Laurinha, você tem medo da vaca? Tem nada Tem nada Você tava lá no meio delas e dos bezerros A Laura não tem medo, gente E aqui parece que vai chover Parece que tá armando uma chuva daquelas Pensa numa coisa que o gado gosta de comer Baru Eles adoram roer ele, mas eles são espertos, viu Aqueles que tá verde, eles não roem não Só os que tá maduro Mas a Laura jogou uns verdes lá Eu bati com o bambu lá Derrubei uns pro chão Aquela árvore bonita lá, ó Bem no centro aqui É o baru O pezão de baru Essa aqui é mansinha, essa vaca aí, ó Aquela amarela lá também Ela é bem mansinha, dos bezerros Olha que garcinha Tentei pegar, passar a mão naquele ali, gente Mas ele é arisco Ele não deixa Que garcinha Ele tá querendo papar Ele tá com fome Tem que dar papar Acerola Elas vêm de cá comer essa acerola aí É nem besta, né Eles sabem o que é bom Eles sabem o que é bom Ó, tá bem carregadinho Tem flores Bastante acerola verde Algumas maduras Hum Vou jogar isso aqui pra aquela vaquinha Vaquinha, toma Não gosto muito de vir aqui perto dela, gente Quer sair tudo em cima de mim Olha Uma acerola pra você Eu acho Se eu não me engano Ela chama laranja, gente Essa aí Ó O povo voltado da pescaria Como que é bonitinho Aquele bezerro, gente Que lindinho Esse novinho, pequenininho É o mais bonitinho Ó, coisinha fofa Calinha pintada Coisinha fofa Olha Hoje tá ventoso, gente O povo foi pescar aqui Mas eu acho que não pegou nada não Que já voltaram Eu arrumei a casa tudo ali, gente Lavei as varandas Eu limpo a casa lavando Jogando água Com bastante detergente E desinfetante Agora falta o banheiro Pra me lavar Ó, a Laura tá lá contando Que nós távamos tratando das vacas E aí? Pegaram peixe, pessoal Pegaram peixe Eu não fui junto com eles, né, gente Pra eles pegarem peixe Eu tenho que ir junto Não pega nada Vou abrir a cancela Ó Aqui antes não tinha essa cancela Agora tem Pôs tela nova aqui em volta Tá chique Chique no último Geraldo Pegou peixe? Ah, credo Não acharam nem água Quem de lá o peixe Ah, mas vocês não me levou, né? Ó Ninguém pega peixe com ventania não, né? Vem dessas cadeiras pra mim, por favor Eu lavei a varanda Esqueci de descer as cadeiras Ó lá a Laurinha Pegando fogo lá Essa peca Laurinha Tá ventoso, né, mãe? Não pega peixe, não Cadê a extrairona que você pegou, Geraldo? Não, mas tem um pé de vento lá Não tem vento Ah, mas também vocês não me levou junto? Eu ia dar sorte pra vocês Pegar peixe adoidado E aí, Batiola Batiola Cê gostou do coquinho, de barulho? Hein? Calinho Hein, danadinha Calinho Que mosquita tentado Ela tá gostando Ó o porquinho Ó o carunchinho Ó o carunchinho Batiola Batiola Leona dela Depois cê roia o coco E larga o coco aí pra nós Viu? Olha lá, ó Olha lá, gente Ó o chão Então tá Que cifão Olha lá Ela vai dar um zê doce, porquinho Um pouquinho Um pouquinho mais O Dédio O Dédio O Dédio O Dédio Que dá-se pra ela nozê, né, Dédio? Quer não Ela tá brava com esse porquinho Ela tá brava com o porquinho Ai, meu Deus do céu Santo Deus Maravilhoso É aqui, gente É aqui Isso aqui, gente Tem uma amarela aqui Fazendo carinho na mamãe E essa aqui Pretona aqui, ó Que eu joguei o coco de barulho pra ela Ela brava com esse porquinho aqui Eu acho que tem que dar uma comidinha pra eles, né, gente Eu acho que eles estão com muita fome Qual? Badiola Essa aí? Essa aqui é brava Ah, essa aqui é badiola A gente falou errado Ela tá chamando o nome da vaca errado É Não, badiola Eu tô tratando vocês Você vem aqui Vai lá apartar ela, Geraldo Ela deixou ali Vou mostrar pra vocês, gente Eu não tenho nojo de pegar, não Vou pegar o coco de barulho Pra vocês verem o jeito que a vaca deixa Ela rói ele todinho Olha aqui, ó Tá vendo isso aqui? É o coco de barulho O jeito que a vaca deixa ele Ela rói ele todinho Elas amam isso Adora Um coquinho de barulho Né, mãe? É, muito importante Muito importante plantar Muita árvore de barulho Só que ela demora muitos anos Até chegar ao ponto De produzir esses coquinhos Pra as vacas comerem Tá vendo, gente? A importância de preservar a natureza De evitar queimadas Não cortar as árvores Essas árvores Olha o tanto que servem Essas árvores de coco de barulho Tem muita gente Que isso também é renda Pra família Muitas famílias No Brasil Eles sobrevivem disso De vender essa castanha Do coco de barulho Que serve pra fabricar Muita coisa Ela tem mais do que Omega 3 Mas Tem muitas vitaminas Vitamina B1 Vitamina C Vitamina D Tem muitas Mulher que não consegue Engravidar Ela é muito boa também Essa castanha Tem um vídeo aí falando também Sobre essa castanha Explicando melhor Aí no canal Olha lá Eles vão apartar as vacas Pra tirar Tirar a leite Amanhã cedo Gente, olha o tanto de castanha de barulho Eu acho essa castanha meio parecida com uma galume Olha Engraçado É uma delícia, viu gente Quando eu era criança Que eu morava aqui em Paranaguara, Goiás A gente saia Muita procura desse coco Pra quebrar Tirar essa castanha e comer Olha o tanto Imagina Imagina A parcura do coco E ele não é muito duro Duro Pra quebrar É meio fácil pra quebrar Olha Imagina Tanto Ela é torradinha, gente Fica melhor ainda Torra ela numa panela grossa Que as panelas de alumínio batido Dá uma torradinha e come Hum É uma delícia Não é ruim de comer Não é ruim, né mãe Engraçado, mãe Tem um gostinho Deve parecer comendoim, né Aí eu descobri, gente Que as galinhas também gostam dessa castanha Não é só nós, né mãe É Quebrar um coco ali A castanha voou longe, né Laurinha E a galinha comeu Aí, ó Tem esse toquinho aqui Que é bom pra quebrar, ó Eu uso essa barra de ferro aqui, ó Quebrei aqui Agora a mamãe tá juntando Oi Já E as galinhas Ainda tá solta aí No terreiro Ó o tanto de galinha Temo, então Tchau Tchau